Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria estarmos aqui gravando esse nosso sétimo vídeo, estamos caminhando para a reta final dessas nossas reflexões a respeito da humana e vida, a vivência da paternidade responsável. E aí no último vídeo, então, nós refletimos a respeito desse amor de Cristo pela Igreja, que é refletido, deve ser refletido entre o amor da esposa para a esposa e vice-versa. Terminamos lá o último vídeo com aquela reflexão de que a união das pessoas humanas reflete, mesmo que de forma imperfeita, essa união das pessoas da Santíssima Trindade. Então, a partir daí, a gente vai começar a nossa reflexão hoje. Esse amor, então, tem característica. E hoje nós vamos falar sobre essas quatro características do amor esponsal. E aí, como estamos relacionando o amor de Cristo pela Igreja com o amor do esposo para a esposa, então, primeiro nós vamos relacionar essas quatro características com Cristo e depois a gente volta para o matrimônio. Então, quais são essas características? Como que Cristo amou a Igreja? Cristo amou a Igreja de forma livre, de forma total, de forma fiel e de forma fecunda. Como que isso aconteceu? Isso está nos Evangelhos. É só a gente lembrar e a gente vai refletir um pouco. Então, Jesus amou a sua Igreja, nos amou, cada um de nós individualmente, na liberdade. Jesus vai dizer, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Então, Jesus nos amou com toda a liberdade. Ele, como Filho de Deus, poderia ter escolhido não sofrer por nós na cruz, mas Ele nos amou na liberdade, Ele quis nos amar na liberdade e de forma total. Ele nos amou de forma total. Ele deu tudo, até no último momento da cruz, quando Ele já tinha sofrido toda a fragilação, o soldado vai lá com a lança e faz aquela chaga no peito de Jesus, aonde vai jogar sangue e água, ou seja, doou tudo. E Ele vai dizer, então, tudo está consumado. Então, Ele nos amou de forma total, na totalidade, sem nenhuma exceção. Foi fiel, lógico, no momento ali também, no Horto das Oliveiras, naquele sofrimento, o medo, a angústia foi pesada. Ele, então, fez aquela oração pedindo a Deus, se fosse possível, que afastasse dEle aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus, na fidelidade. Ele não afastou da sua missão, do seu propósito. Então, Ele foi fiel até o final. E, lógico, de forma fecunda, a partir da cruz, na cruz vai nascer, então, a igreja de Cristo. Pelo sangue da cruz vai nascer, então, essa fecundidade da fé cristã. Ali é sacramentado, então, a vida da igreja nasce ali na cruz. E aí, então, nós podemos perceber essas quatro características, então, do amor de Cristo pela igreja. E aí, a gente volta, então, para o matrimônio, onde nós, esposos e esposas, somos convidados a vivenciar essas quatro características. A liberdade, a totalidade, a fidelidade e a fecundidade. É como que essas quatro características vão balizar esse amor, essa vocação esponsal. E aí, fica muito fácil da gente entender, eu vou, essa passagem, então, está na Humanae Vitae, que é esse documento que a gente está estudando e refletindo, está lá no número 9, o próprio título já está dizendo as suas características, as características desse amor esponsal. E aí, eu vou ler com vocês, são apenas quatro parágrafos curtos, mas ela é muito sucinta, mas é para vocês perceberem a importância que nós devemos dar a essas características e o que o próprio Papa Paulo VI vai dizer a respeito dessas características. Então, no número 9 da Humanae Vitae está dizendo o seguinte, É, antes de mais, um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo espiritual e sensível. Não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou do sentimento, mas é também e principalmente ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer mediante as alegrias e as dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos se tornem um só coração e uma só alma e alcancem a sua perfeição humana. Ou seja, o Papa, então, aqui, a Igreja reconhece a dificuldade cotidiana, mas nós somos chamados, assim como Cristo viveu as suas dificuldades, os seus momentos de dificuldade, mas nós somos chamados a corresponder com liberdade esse chamado, essa vocação. A gente até brinca com os noivos, se tem alguém que vai para o matrimônio forçado a alguma coisa, então, esse matrimônio é nulo, porque ele não está indo com liberdade. Ah, a noiva ficou grávida, então eu tenho que me casar. Não, ele está sendo forçado a, com outro erro, tentar resolver o erro primeiro. Então, é preciso ter essa consciência de que nós temos que ir para o matrimônio nessa liberdade. E depois, um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas. Quem ama verdadeiramente, o próprio consorte, não o ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. Antes de eu falar desse total aqui, deixa eu melhorar um pouco o que eu acabei de dizer com relação a quando a noiva fica grávida. Primeiro, o noivo tem que assumir as suas responsabilidades. Se ele foi irresponsável ao ponto de gerar uma vida fora do matrimônio, então ele tem que ter a responsabilidade de assumir essa atitude e viver a paternidade responsável. Ele é o pai daquela criança. Mas isso não quer dizer que ele deva ir para o matrimônio. Então, é isso que eu quero dizer. Não é engravidou, deixa para lá? Não. Inclusive, um grande número dos abortos acontecem por isso. Porque o casal engravida, aí o homem não assume, a mulher fica sozinha, fica com medo, vai lá e comete o aborto. Porque ficou desguarnecida ali, enfim, sem nenhum apoio. Então, é responsabilidade. Engravidou, tem que cumprir a sua responsabilidade e assumir essa responsabilidade. Mas isso não quer dizer que você tem que ir para o matrimônio. É isso que eu quis dizer. Então, agora a gente vai lá para o total. Então, aqui estamos de novo. Olha como o papo é claro. Quem ama verdadeiramente o seu próprio consórcio, não ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. Ou seja, aquele sair de si. Eu amo na totalidade. Eu não amo apenas como uma parte do meu corpo. Eu não amo até que aquela outra pessoa eu possa ganhar alguma coisa, eu posso doar ou a gente possa crescer juntos apenas nessa parte egoísta de utilitarismo um do outro. De forma alguma eu vou amar porque naquela outra pessoa eu também vou me complementar. Nós estamos então, continuando o documento, é ainda um amor fiel, exclusivo, até a morte. Assim o concebem efetivamente o esposo e a esposa no dia em que assumem livremente e com plena consciência o compromisso do vínculo matrimonial. Fiel, exclusivo, eu quero crer que ninguém vai para o matrimônio pensando em fidelidade. Eu quero crer que todos nós vamos para o matrimônio pensando na fidelidade. Ou seja, na exclusividade. Por que o noivo casa de preto? Justamente dizendo para o mundo, eu morro para todas as mulheres. Eu agora sou exclusivamente da minha esposa. Então, essa exclusividade, essa unidade, essa totalidade, então essa também exclusividade. Dentro da liberdade humana, eu vou escolher aquela esposa, aquele esposo para ser exclusivo, para viver a fidelidade. E aí, lógico, o último, a fecundidade. Se eu escolhi na liberdade, se eu resolvi amar aquela pessoa na totalidade, ser apenas dela, então eu quero construir uma família, eu quero que essa minha família, que esse meu amor dê frutos. E aí eu preciso, então, expressar que, inclusive, é também, no último vídeo também, a gente falou um pouco disso a respeito, quando nós falamos sobre a sexualidade, ao aceitar e a compreender a sexualidade como um dom e como tarefa. Então, através da fecundidade, eu vou estar exercendo essa minha tarefa, essa minha cooperação com Deus na sua criação. Então, e aí, finalmente, o amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar-se, suscitando novas vidas. O matrimônio e o amor conjugal estão, por si mesmo, ordenados para a procriação e a educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Ou seja, é uma troca. A partir do momento que eu sou fecundo, que eu exerço essa minha tarefa com Deus, então, os filhos também vão me ajudar nessa santificação. Então, a gente percebe que são quatro características muito simples, mas que acabam passando desapercebidas por nós. E essas características vão responder uma série de perguntas a respeito da moral sexual, da moral conjugal. Quantas vezes a gente tem dúvida com relação a isso? E aí, é muito simples da gente olhar. Por exemplo, a masturbação, ela é livre? Ela é total? Ela tem alguma coisa de fecundo? Opa, não tem. Ela esbarra em alguma coisa. Então, é pecado. A pornografia, a mesma coisa? Existe amor mútuo aí? Existe amor total? Existe liberdade? Existe fecundidade na pornografia? Não, não tem. O sexo entre pessoas do mesmo sexo é livre? Pode até ser. Mas tem fecundidade? Não tem. Então, também. Então, essas quatro características vão responder, como eu falei, a uma série de questionamentos que muitas das vezes a gente tem. E aí, a gente fica nos perguntando qual é a resposta da igreja para aquilo. Então, a liberdade, a totalidade, a fidelidade e a fecundidade são essas características que vão balizar, então, esse amor esponsal, o nosso amor matrimonial. Se nós conseguirmos vivenciar essas quatro características, então, nós estaremos vivenciando o amor de acordo com o projeto de Deus. E aí, um último ponto, quando eu coloco um anticoncepcional, uma camisinha, um deal, o meu amor está sendo livre? Está sendo total? Está sendo fiel? Está sendo fecundo? De novo, a gente responde as mesmas perguntas, esses questionamentos com essas quatro características. Então, percebam, a vontade de Deus está aí, em nós vivermos esse mesmo amor que Cristo teve pela igreja. Se nós conseguirmos esse equilíbrio, então, nós estaremos vivendo o propósito de Deus para o nosso matrimônio. E nós mesmos seremos os beneficiados. No próximo vídeo, nós vamos estar encerrando a Humana e Vita em si, e aí nós vamos falar, então, dos aspectos unitivo e procriativo. E aí, a gente vai, então, poder voltar um pouco mais a respeito desse amor esponsal com essas duas responsabilidades do casal. E aí, a gente vai coroar, então, esse nosso bate-papo a respeito da Humana e Vita. E aí, depois, no último vídeo, então, a gente vai apresentar para vocês o método natural. Porque, se nós estamos trabalhando tudo isso de acordo com a vontade de Deus, nós também temos que ter algum meio para que a gente possa planejar e vivenciar a paternidade responsável de acordo com a vontade de Deus. Agradeço, mais uma vez, pela sua atenção, por estar curtindo o nosso vídeo, por estar compartilhando. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal. Isso nos ajuda, nos motiva para que a gente possa continuar divulgando a Palavra de Deus nesses tempos de dificuldade e que a gente possa crescer juntos. Porque muitos católicos, inclusive, acham que vão ser salvos simplesmente pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas, é muito mais do que isso, é preciso um esforço, é preciso sair de nós mesmos, do nosso egoísmo, para alcançarmos a salvação. E isso a gente consegue estudando, nos dedicando a ouvir e a aprender o que a Igreja nos diz, através dos seus documentos, através do magistério. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.